Música Rosiana Sarney do MDB à tarde grava programas para o horário eleitoral Mora Jorge do PSL às 10 da manhã tem gravação de programas eleitorais para as redes sociais Às 3 da tarde reunião com coordenação de campanha em São Luís Roberto Rocha do PSTB meio-dia tem entrevista à emissora de TV Flávio Dino do PCdoB às 9 da manhã tem caminhada em São Luís na Avenida dos Agricultores Na Vila José Reinaldo Tavares O Divio Neto do PSOL pela manhã tem reunião com a equipe de comunicação e marketing À tarde entrevista ou resenha na TV Difusora E à noite participa de Sabatina no programa Ponto e Vírgula da Difusora FM Ramon Zapata não teve agenda divulgada para esta segunda-feira Música Música Música